Meu advogado, dizia que eu ia ser seu dono, né, seu dançã Hoje no universo, nada que briga, será mais que seu nome Fiquei tudo ali conhecendo, porque foi de paz vazou Com toda a selva luz, nada ficou renato, nada que briga, será mais que seu nome Meu coração muito mais cabalou, é surpresa de mais me caçou Ainda bem que eu sou Flamengo, não vou nem me derramar bem A luta que sentiu um negro, que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo, boa noite Quem não tem pra que senta, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, há dias, cada um sonha é igual a noite Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome Se vê lá das alturas, com a glória no país Oh meu bem Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome, com a fome, com a fome Ferro da fome, com a 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 fome, Boa noite Boa noite